Fala galera, estou aqui mais uma vez, agora para a gente falar um pouquinho do sistema endócrino. O sistema endócrino trabalha com a coordenação hormonal para manter o equilíbrio das funções vitais, contudo assim, manter a homeostase, beleza? Então, vamos comigo. Bom, o sistema endócrino é composto por glândulas endócrinas, então as glândulas endócrinas, que são aquelas que secretam substâncias que vão atingir regiões específicas, então elas vão liberar as substâncias delas, que são hormônios, em sua grande maioria na corrente sanguínea, e esses hormônios vão atingir uma célula-alvo, um grupo-alvo, um exemplo. Uma substância que é produzida aqui, na região do sistema nervoso central, vai atingir, por exemplo, o testículo lá no homem, vai atingir, por exemplo, o ovário lá na mulher, vai estimular o funcionamento dessas estruturas à distância, utilizando o sangue como meio de transporte. Assim, se consegue manter o equilíbrio das funções vitais aí do corpo, tá? O equilíbrio dinâmico, digamos assim, o que a gente vai chamar de homeostase. Então, a homeostase nada mais é que o equilíbrio metabólico aí do próprio corpo, beleza? Quem está produzindo esses hormônios que funcionam como reguladores são as glândulas endócrinas. Rodrigo, as glândulas exócrinas, que são aquelas que têm ductos, né? E que liberam substâncias em regiões específicas, né? A curta distância aí, elas participam desse processo indiretamente. Por quê? Porque nós vamos ver glândulas endócrinas comandando glândulas exócrinas, né? Então, na realidade, tem uma ligação, mas o protagonista aí do sistema endócrino é a glândula endócrina, né? Ou as glândulas endócrinas, beleza? Então, vamos ver. Aqui eu estou mostrando para vocês as estruturas endócrinas do nosso corpo. Então, aqui, ó, intimamente relacionada ao sistema nervoso central, nós temos uma região endócrina chamada de hipotálamo e nós temos uma glândula endócrina chamada de hipófise. A gente vai conhecer essa glândula depois como glândula mestra. Por quê? Porque ela comanda uma função de glândulas com os seus hormônios. E a gente vai falar isso aí depois, tá? A tireoide, que fica aqui na região do pescoço, a paratireoide, que fica atrás da tireoide, no caso, as paratireoides, o timo, que fica acima do coração, as glândulas suprarrenais, como, por exemplo... Vou botar um Rzinho aqui, ó, ficou faltando, né? As glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins, o pâncreas, os ovários e os testículos compõem esse conjunto de glândulas que nós conhecemos como glândulas endócrinas, beleza? Muito embora, algumas delas, como os testículos e o pâncreas, também atuam de maneira exócrina. Mas, na aula de hoje, nós vamos focar na função endócrina dessas estruturas, beleza? Aqui, eu tô colocando as principais glândulas endócrinas e a quantidade de hormônios que elas secretam, né? Então, por exemplo, a hipófise trabalhando com a secreção de oito hormônios, a tireoide com três, a paratireoide com um, as suprarrenais com quatro, o pâncreas, na realidade, a porção do pâncreas que contém as ilhotas de Langehans, que são estruturas endócrinas do pâncreas, liberam dois hormônios, os ovários com dois e o testículo com um hormônio. Ah, Rodrigo, é muito hormônio. A gente vai devagarinho, vendo os mais importantes, destacando aí aqueles que têm maior importância a nível de prova, a nível de concurso, e nós vamos chegar lá. Também não vamos nos desesperar, que temos muito tempo ainda pra ver isso daí. De boa? Então, vamos lá. A hipófise, também chamada de pituitária, também chamada de glândula pituitária, ela é chamada de glândula mestra. Tá aqui, a minha imagem tampou o nome mestra, mas ela é glândula mestra. Justamente por quê? Porque ela coordena, basicamente, todas as outras glândulas. Ela é controlada pelo hipotálamo, né? O hipotálamo, que é uma estrutura bem relacionada ao sistema nervoso central, por isso tá aqui o desenhozinho, além de ser uma região endócrina também, tá? Coordena ali, intimamente, a hipófise. Na hipófise, nós temos duas regiões, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, se eu não me engano, no próximo slide. Uma parte anterior da hipófise, tá? Que a gente pode chamar de hipófise anterior, e uma parte posterior da hipófise, tá? Que nós vamos ver também, beleza? A hipófise que produz hormônio e que libera hormônio, ou seja, ela produz e libera, ela é justamente a parte glandular, né? A parte anterior, que é a parte adeno-hipófise, que a gente vai chamar de adeno-hipófise. É a região endócrina, efetivamente, da hipófise. A gente vai ver a outra parte da hipófise daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tô mostrando pra vocês, justamente, numa visão geral, tá? Aqui, a estrutura do sistema nervoso central, estrutura encefálica, tem aqui o cerebelo, o cérebro, o tronco cerebral, tá aqui embaixo, beleza? E o que eu quero destacar pra vocês? Olha o hipotálamo onde está. Está aqui. A hipófise tá logo abaixo dele. Não tá nem mostrando aqui, né? Mas é só pra vocês perceberem a relação íntima e relação de proximidade da estrutura endócrina com a estrutura do sistema nervoso, beleza? Até porque tá tudo relacionado, né? Então, vamos lá. Aqui é a hipófise. Essa glândula, embora seja chamada de mestra, embora ela seja chamada de glândula mestra, ela é do tamanho de uma ervilhazinha, ela é muito pequenininha, tá? E mesmo pequenininha, ela produz hormônios pra controlar a tua vida inteira, né? Então, não tem como ter vida sem hipófise. A hipófise é fundamental pra esse equilíbrio do corpo com o que diz respeito às múltiplas funções que ela possui. Então, vamos lá. Já que você viu onde que é o hipotálamo, né? E sabe que a hipófise fica abaixo dele, então, a gente desenha aqui. Deixa eu botar uma cor mais maneira aqui. Tá lá. Tá? O hipotálamo tá aqui em cima. O hipotálamo, eu disse, que é uma região endócrina também. Ou seja, ele produz hormônios, beleza? Ele produz alguns hormônios. Na realidade, pra nós aqui, nós vamos colocar dois hormônios produzidos lá pelo hipotálamo. Só que ele não libera esse hormônio. Esses hormônios que ele produz, ele não libera. O que ele faz? Ele encaminha esses hormônios aqui, ó. Pra essa região da hipótese. Que a gente vai chamar de região posterior da hipótese. Essa região posterior da hipótese, se você olhar e comparar com a região anterior que tá aqui, você vai ver o seguinte. A principal diferença é... Aqui na parte anterior, existem células produtoras de hormônios. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso que eu tô marcando aqui, são células epiteliais glandulares. Ou seja, elas vão produzir hormônios. E essa rede roxinha que tá ali, são vasos sanguíneos. Que vão absorver esses hormônios e vão conduzir esses hormônios para as regiões alvo do corpo. E quando a gente olha lá pra parte posterior da hipótese, você vai ver que tem os vasos sanguíneos. Mas não vai existir as células produtoras de hormônios. Logo, essa parte da hipótese, ela não é uma parte glandular, necessariamente. Por quê? Porque ela não produz, mas ela armazena aquilo que o hipotálamo produziu. Ou seja, ela armazena, esta partezinha aqui, ela armazena os dois hormônios principais que o hipotálamo faz. E é ela quem controla a liberação, mas não a produção. Beleza? Nós vamos ver daqui a pouquinho essa estrutura aí. Tanto é que essa parte posterior da hipótese, tá? Como ela está conectada diretamente com o hipotálamo, e tem essa relação muito próxima da hipótese posterior com o hipotálamo, ela também é chamada de neurohipófise. Justamente porque ela tem esse comando direto lá do hipotálamo. Beleza? Então, a hipótese está aí. Dividida em adenohipófise, que é o lobo anterior da hipótese, que produz e libera seis hormônios. Beleza? E o lobo posterior da hipótese, ou neurohipófise, que armazena dois hormônios produzidos pelo hipotálamo e controla a sua liberação. Ou seja, não é ele que produz, mas é ele que libera. Beleza? O lobo posterior. Soma aí. Seis com dois dá oito. O que a gente acabou de ver lá no slide anterior, né? Naquela sequência. Rodrigo, foram oito hormônios da hipótese? Sim. Sendo que dois não é a hipótese quem está produzindo. Ela só está liberando aquilo que o hipotálamo produziu. Beleza? Até aí, os outros seis não. Os outros seis, produção na hipótese, liberação na hipótese. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Aqui eu estou colocando para vocês, olha lá. Produção barra secreção de seis hormônios. Onde está essa parte aí na hipótese? Com certeza é na adeno hipótese, na região anterior, naquela região glandular. Quais são os hormônios que são produzidos e que são liberados nessa região anterior da hipótese? Está aí, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio que estimula a tireoide. Olha lá como é que a própria hipótese coordena outras glândulas. Ela produz o TSH e o TSH, por sua vez, vai estimular a tireoide a funcionar. Então, a tireoide só funciona sob o comando de quem? Do TSH. O hormônio adrenocorticotrópico, chamado de ACTH, que vai estimular as glândulas supra-renais. A prolactina, que vai estimular a produção do leite, o desenvolvimento das mamas. O hormônio SSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é um hormônio sexual, que age de modo diferente no homem e na mulher. E o hormônio luteinizante, que também age de modo diferente no homem e na mulher, por ter natureza gonadotrópica. Ou seja, por ter natureza sexual. Beleza? Então, vamos comigo. Aqui fica mais representada essa parte da hipófise. Olha lá, a parte vermelha que está aqui é a parte da adenohipófise, ou da hipófise anterior. E a parte amarela é a neurohipófise, ou o lóbulo posterior da hipófise. Beleza? Aqui eu estou te mostrando o seguinte. Vamos pegar logo esses dois hormônios que a neurohipófise libera, né? Considerando que quem foi que produziu foi o hipotálamo. Mas é a neurohipófise que libera. Então, olha lá os dois hormônios. O antidiurético. Beleza? O hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético, ele age lá nos néfrons. E a gente já viu isso no sistema excretor. Não sei se vocês recordam que o ADH era um hormônio que favorecia a reabsorção de água. Para economizar a água e você urinar menos. Ou seja, urinar de modo mais concentrado para reter a água no organismo e não ficar desidratado. Então, o antidiurético está aí. Olha onde é que ele é produzido. Lá no hipotálamo. Onde é que ele é armazenado? Lá na neurohipófise. E onde ele é liberado? Na neurohipófise também, né? No lóbulo posterior aí. Beleza? Esse é o ADH. O hormônio antidiurético. E a ocitocina. A ocitocina também, né? Ela é produzida no hipotálamo. Beleza? E ela é armazenada e liberada lá na neurohipófise. No lóbulo posterior. O que a ocitocina faz? A ocitocina é apelidada de hormônio do amor. Depois vocês dêem uma pesquisada. Por que hormônio do amor? Deixar a curiosidade aí. Deixar a interrogação pra vocês. Tá bom? Vamos lá. A ocitocina, ela estimula, presta atenção, a expulsão do leite. Porque ela acaba estimulando a contração da glândula mamária lá na hora da lactação, na hora da amamentação. Vê bem. A mulher, na realidade, tem outro hormônio aí, que é a prolactina, que está em outro canto que a gente vai falar, que estimula a produção e desenvolvimento das glândulas mamárias. Já a ocitocina, ela estimula a liberação do leite, a contração da mama, e ela também promove a contração do útero. Justamente pra quê? Contrair o útero, né? O bebê tá aqui dentro, ó. Quando vai chegando lá próximo ao nono mês de gestação, ele precisa ser expulso, né? Ele precisa sair aí na hora do parto. E aquelas contrações que a mulher sente lá na hora do parto, elas derivam de um pico de ocitocina, que o corpo libera pra que essas paredes uterinas aqui se contraiam e consigam espremer, de certa forma, né? Conduzir o feto pra fora, beleza? Então o corpo, fisiologicamente, já faz esse tipo de trabalho. A ocitocina é um desses hormônios, beleza? Que trabalha aí. E esses dois estão onde? Lá na neurohipófise. Enquanto na adenohipófise, a gente já falou, olha lá, a prolactina, que é produzida e liberada aqui na adenohipófise, estimula a produção do leite. Os hormônios gonadotrópicos, ou seja, o FSH e o LH, vão estimular o desenvolvimento lá dos testículos e dos ovários. Claro que de modo o quê? Diferente, beleza? A gente vai falar desses dois hormônios, mais da prolactina e da ocitocina, quando falamos de sistema reprodutor. Então a gente vai explorar mais esses temas nessa aula, tá? A gente vai dar foco agora na aula de sistema endócrino e em outros hormônios que são mais importantes pra esse momento e que não vão voltar no assunto. Então olha aqui, o TSH, ou tireotrópico, ou tireotrófico, ele é direcionado à glândula tireoide, essa glândula que fica nessa região aqui. E aí o que vai acontecer? Uma vez que ele é produzido aqui na adenohipófise, liberado na corrente sanguínea, ele estimula o funcionamento desta glândula, que vamos ver qual é a função já já. Assim como o adrenocorticotrófico. Tá aqui ele, o ACTH, estimulando as supra-renais. E esse cara aqui, o somatotrófico, que é o hormônio GH, hormônio do crescimento, o Hormone Grow, o Grow Hormone, que vai fazer o quê? O desenvolvimento longitudinal dos ossos. Beleza? Já deu pra perceber que vamos ter um probleminha aí, se tiver o excesso ou a falta desse hormônio, né? Então, nós vamos falar dele já já. Aí a gente tem uma visão geral dos hormônios hipofisários, ou seja, dos hormônios produzidos pela hipófise ou pela pituitária, digamos assim. Tá? Lembrando lá dos dois do hipotálamo. De boa? Então vamos comigo. Olha aqui, ó. Aqui é o hormônio do crescimento. Lembrando que o hormônio do crescimento, nosso famoso GH, ele é secretado pela hipófise, né? Pela adeno-hipófise. É um dos hormônios que é liberado pela hipófise. É um hormônio pequeno, quimicamente falando. E ele tem a função, o nome dele já diz, promover o crescimento. Logo, os mecanismos de ação desses hormônios, todos vão estar voltados para o desenvolvimento da célula, ao desenvolvimento dos tecidos. Por exemplo, na adolescência, né? Ele promove o aumento de tudo que é tecido corporal. Por quê? Estimula a síntese proteica, estimula a síntese de substâncias necessárias ao metabolismo. Isso acaba aumentando o volume da célula, tá? E aumentando também tanto o volume quanto o número de células, né? Porquanto isso, o tecido vai aumentar, beleza? Depois da adolescência, ele continua sendo produzido, tá? Em larga escala, aliás, em menor proporção, mas continua sendo produzido. Ele atua também na mobilização de gordura, tá? Para o metabolismo celular, tá bom? E aí acaba também promovendo a produção, a liberação de energia, né? Então, ele tem essa função. Para o crescimento dos ossos, tá? Ele atua geralmente nas epífices ósseas, ou seja, na pontinha lá dos ossos, naquele tecido cartilaginoso que reveste, né? Que encapa lá a superfície do osso, ele tá ali. E aí ele acaba promovendo o crescimento em si do processo da cartilagem, que vai, por sua vez, sofrer ossificação e aumentar o osso em tamanho. Lembrando que o excesso desse hormônio pode causar doenças como o gigantismo. A gente tá mostrando aí, né? Esse problema, né? O excesso do hormônio do crescimento acaba fazendo a pessoa crescer exageradamente. Só que não é um crescimento sadio, não é um crescimento saudável. É um crescimento onde até os órgãos, como, por exemplo, o coração, acaba ficando sobrecarregado por ter que bombear sangue para toda essa extensão de corpo, né? Considerando que o coração não cresce proporcionalmente ao desenvolvimento do próprio corpo, né? Então, é um problema que precisa ser diagnosticado e é um problema que geralmente é diagnosticado aí no início da vida. Quando não diagnosticado, acontece problemas lá, né? Depois da adolescência, depois aí quando você tá sendo adulto, adulto jovem, e você vai acabar se deparando com essa situação. A imagem tá mostrando isso daí, beleza? A pouca produção dele, a produção insuficiente, pode estar relacionada ao nanismo, que seria aí a condição oposta, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos o hormônio tireoestimulante, né? O TSH. Esse cara também é liberado lá na hipófise anterior e produzido por ela. E a função que ele tem é coordenar, tá? Coordenar a função da tireoide, ou seja, ele age lá nas células tireoidianas, aumentando às vezes até o número desse tipo de célula, bem como aumentando a função dessas células, beleza? Então, na realidade, ele tem quase que o pleno controle da glândula tireoide, beleza? A gente vai ver a tireoide daqui a pouco, tá? Então, olha lá. O ACTH, que é o adrenocorticotrópico, o que esse cara faz? Ele, também produzido lá na hipófise anterior, tá? Também é produzido e liberado por ela, e ele tem relação com a atividade das glândulas supra-renais. Nós vamos falar disso um pouquinho depois, mas aqui eu tô colocando mais pra vocês anotarem. Quem gosta de anotar lá durante o fato de estar estudando, né? Passar pro caderno, eu coloquei as principais anotações em cima de cada hormônio desse daí, pra quem gosta de organizar o conteúdo, beleza? Então, tá lá. A prolactina, nós já falamos, produzida aí durante a gravidez e a amamentação, também produzida pela hipófise anterior, função crescimento das mamas e aumento da função secretora, né? Acaba aumentando a capacidade que a glândula tem de secretar o leite, considerando que a ocitocina é que vai estar contraindo essa mama e aumentando a lactação, tá? Mas, aumento das células produtoras de leite, tá aí a prolactina. O folículo estimulante é um hormônio gonadotrópico. O que é um hormônio gonadotrópico? Ele tem tropismo, ou seja, ele tem afinidade em direção às gônadas, ou seja, as estruturas reprodutivas aí, tanto do homem quanto da mulher, no homem, no testículo, na mulher, lá nos ovários. Então, ele vai agir de modo diferente no sexo masculino e no sexo feminino, beleza? Tá lá. No sexo feminino, ele desencadeia o crescimento dos folículos ovarianos, tá? E também, por sua vez, a maturação e desenvolvimento dos gametas. E no sexo masculino, o crescimento dos testículos e a gametogênese também masculina, e a formação do gameta masculino, tá? O hormônio luteinizante também é um outro hormônio gonadotrópico. Também tem natureza sexual. O alvo dele vai ser os órgãos reprodutores masculinos e femininos, tanto quanto o folículo estimulante que a gente acabou de ver aqui atrás. No entanto, ele tem um pouquinho de diferença aí, por exemplo, tá? Ele desencadeia o rompimento do folículo, ou seja, o ato da mulher ovular. É ele que determina aí a fase fértil da mulher, né? É um hormônio que muitas mulheres que não querem engravidar, acabam mapeando através da tabelinha o pico desse hormônio que desencadeia a ovulação e que aí vai deixar ela fértil, tá bom? E no sexo masculino, ele acaba desencadeando a secreção da testosterona lá nos testículos. Você vê que o hormônio é o mesmo, mas ele tem funções diferentes em sexos diferentes. Vocês já viram, inclusive, isso daí na genética, tá? Na parte de sexo e herança genética, dá pra você perceber que existem expressões gênicas diferentes em sexos diferentes justamente por conta da influência hormonal. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, hipótese posterior ou neurohipótese. A gente já viu a produção do ADH e da ocitocina. A gente sabe que ela não produz nenhum hormônio, a parte da neurohipótese. No entanto, ela armazena e libera os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Quem são esses caras? O ADH, que nós já vimos lá no primeiro slide, tá? E a ocitocina. Eu não vou explorar muito aqui os dois, porque a gente já falou dele lá atrás, nesses primeiros slides aí. Mas tá aqui pra quem quer notar, tá lá direitinho. Beleza? É esse resumo pra vocês, tá bom? Então, olha aí. Agora a gente vai ver a glândula tireoide em si. Beleza? Acabamos lá. Falamos num panorama geral da hipótese. Agora a gente vai dar uma olhadinha na tireoide. A tireoide é uma glândula que controla, tá? Que controla o nosso metabolismo. Ou seja, ela tem o poder de acelerar e tem o poder de retardar o metabolismo basal. Beleza? Então, falar de metabolismo acelerado, metabolismo mais lentos, você tem a ver com a tireoide. Beleza? Então, por exemplo, os animais que hibernam, eles têm que deprimir a função da tireoide pra conseguir derrubar o metabolismo, pra que eles consigam entrar em estado latente, né? Em estado de hibernação. Então, eles ficam meses ali só vivendo no modo de economia de energia. Beleza? Como se fosse um aparelho telefônico que tem aquele modo econômico. Então, a hibernação é isso. O cara diminui, diminui, diminui o metabolismo, que também diminui a temperatura. E isso vai fazer ele economizar energia e viver num estado de hibernação pelo tempo em que ele achar necessário. Beleza? Lembrando que os hormônios relacionados à tireoide, basicamente nós temos o T3 e o T4, que é a triiodotironina e a tetraiodotiroxina. Lembrando que triiodo e tetraiodo, esse hormônio depende do iodo. Portanto, a ingestão desse íon é necessária para a formação desses hormônios. O que o Ministério da Saúde fez? Para a população não ficar carente do iodo e acabar tendo problema de tireoide, adicionou o iodo ao sal de cozinha. Porque aí você pega todo dia, você come sal de cozinha. Logo, todo dia você ingere um pouquinho de iodo. Beleza? Até aí? Show de bola? Então, nós vamos ver no próximo slide a coordenação hipófise-tireoide entre esses hormônios. E a tireoide ainda faz um outro hormônio que a gente vai falar já já. Beleza? Show de bola? Então, aguardo o próximo slide aí. Então, vamos lá? Estamos vendo aqui agora a tireoide sendo controlada pela hipófise e a hipófise obedecendo o comando do hipotálamo. Beleza? Então, a gente vai chamar isso de eixo-hipotálamo-hipófise-tireoide. Beleza? São os três trabalhando em sincronia para manter o equilíbrio das funções vitais. Então, vamos lá. O hipotálamo vai produzir uma outra substância que eu não mencionei nos slides anteriores porque não era importante lá. Agora ela é importante. Aqui o TRH é uma substância produzida pelo hipotálamo que vai atuar aonde? Na hipófise. A hipófise, por sua vez, dá o comando para a tireoide e a tireoide passa a produzir os hormônios dela. Os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, eles quando estão na circulação sanguínea, eles estimulam as células a aumentarem lá o seu ritmo metabólico. Ou seja, se o nosso metabolismo necessitar aumentar, nós sabemos que a tireoide tem tudo a ver com isso. Se precisar diminuir, nós temos que comandar lá a tireoide para isso. Lembrando que se você mantiver o metabolismo mais alto, o seu consumo de energia é maior, o que significa que o gasto de gordura também é maior, a tua tendência é manter uma massa menor. Beleza? Mais magrinho aí. Se o teu metabolismo for baixo, a tendência que o seu corpo tem é gastar menos energia, portanto, acumular mais matéria orgânica em forma de gordura, principalmente, e aí você tende a desenvolver uma maior massa. O equilíbrio entre isso tudo é que são elas, né? Que vai decidir o que é saudável, o que é normal, o que não é normal. Mas o que interessa saber aqui? Que é a tireoide que vai estar trabalhando nesse equilíbrio. Então, vamos comigo. O hipotálamo, por sua vez, produz lá o TRH, que estimula a hipófise. A hipófise, por sua vez, libera lá pela adenohipófise, beleza? O TSH. O que é o TSH? Hormônio estimulante da tireoide. O que a tireoide faz na presença do TSH? Produz os hormônios T3 e T4. Aí o teu metabolismo faz o quê? Aumenta em níveis consideráveis. À medida que o T3 e o T4 atingem um nível limite, né? Tipo, ó, já deu, hein? Já tá chegando no máximo. O próprio T3 e T4, a quantidade deles, desestimula a hipófise e o hipotálamo. Aí eles diminuem a produção desses hormônios. Aí a tireoide também diminui a produção do TSH. Beleza? À medida que, olha o que a setinha tá falando, diminui o T3 e T4, tá? Que eles vão sendo consumidos e que vai diminuindo, por isso tem um menos aqui, essa diminuição serve como estímulo para o hipotálamo, serve como estímulo para a hipófise, para que eles voltem a produzir TRH e TSH, para que a tireoide, então, produza o T3 e T4, mantendo o equilíbrio novamente. Ou seja, se aumentar muito o T3 e T4, isso faz o quê? Desestimula a hipófise. Se diminuir o T3 e T4, isso estimula a hipófise e o hipotálamo novamente. Beleza? Esse mecanismo é um mecanismo de controle por feedback. A gente viu isso na primeira aula de fisiologia. Beleza? Até aí? Show? Existem pessoas onde esse feedback não funciona. Ou seja, o que vai acontecer? O corpo produz o T3 e T4, o corpo vai produzir o T3 e T4, vai estimular o metabolismo, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o consumo energético, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a pressão atrás dos olhos, e o próprio T3 e T4 não conseguem, por algum motivo, inibir a hipófise nem o hipotálamo. E aí o que continua? A tireoide continua mandando T3 e T4. Essas pessoas tendem a desenvolver problemas de tireoide. Tem aquelas pessoas que desenvolvem o bócio, que é aquela proeminência enorme da glândula. Vão existir pessoas que vão desenvolver aquela esoftalmia, que é aquele olho proeminente lá para fora. Tudo isso tem a ver com o distúrbio metabólico causado pela má função dessa glândula. Ou pela hiperfunção, ou às vezes pela hipofunção. Também tem a pessoa que produz baixíssimos níveis dos hormônios. E o que vai acontecer? Ela vai ter o metabolismo mais baixo e vai ter os problemas consequentes desse metabolismo mais baixo. Beleza? Show? Vamos lá. Continuando na tireoide, Agora nós vamos falar de um hormônio que a tireoide produz e que não tem relação com a hipófise nem o hipotálamo. Ele tem relação com outra substância aí. Então, vamos lá. A tireoide produz a calcitonina. O nome já explica, né? Calcitonina, ela mexe com o controle do cálcio nos ósseos. Aí eu vou colocar pra vocês aqui essa imagem que eu coloquei na realidade pra vocês observarem aí. Parece o Batman. É a tireoide. Fica aqui, ó. Nessa região. Esses pontinhos roxos que estão aqui representam uma outra glândula, que é a paratireoide. Então você vê que elas estão embutidas aí, ó. Na tireoide. Então você tem a tireoide, que é essa daqui. E esses quatro pontinhos aqui que estão embutidos, ó, são as paratireoides. Essas duas glândulas trabalham de modo oposto, tá? Com o mesmo mineral, o cálcio. Beleza? Então nós vamos ver como que essas duas glândulas, tá? As paratireoides e a tireoide, trabalham com o metabolismo do cálcio. Lembrando que a tireoide produz a calcitonina. Então nós vamos falar o que a paratireoide vai produzir no próximo slide aqui. Olha esse esqueminha aí, ó. Aqui nós temos o capilar sanguíneo, representando aí o sangue, tá? Tanto aqui embaixo quanto ali. Aqui, esse tecido ósseo, que é um osso, ele representa o seguinte, né? O cálcio, o fósforo, eles são um dos poucos minerais que o corpo reserva, tá? Justamente porque são importantes pra caramba, né? Então, o corpo vai reservar esses minerais. Só pra vocês terem uma ideia, o cálcio, além de participar da formação dos ósseos, do dente, o cálcio tá ligado com o metabolismo, com a contração muscular, com transmissão de impulso nervoso, ou seja, o cálcio é muito importante. Beleza? O cálcio é muito importante. Portanto, o tecido ósseo é que reserva o excedente, digamos assim, de cálcio. Pra quê? Pra ser usado no momento em que for necessário. E quem coordena, guarda cálcio, libera cálcio. Guarda cálcio, libera cálcio. Essas duas glândulas, a esparatireoide e a própria tireoide. Vamos começar pela tireoide. Então, olha lá. Você pegou, ingeriu bastante cálcio através da alimentação. Beleza? Então, você ficou com bastante cálcio na corrente sanguínea. Bastante além do limite que você precisa. E aí, o que acontece? A própria concentração alta de cálcio, por isso que tem uma setinha mostrando aqui pra cima, tá vendo? A própria concentração alta de cálcio, ela serve pra estimular as células C da tireoide, porque são células específicas. Existem células que estão produzindo T3 e T4 sob o comando lá da hipófise. Essa a gente já viu. Agora nós temos células C aí, que estão respondendo à concentração do próprio cálcio. Então, aumentou o nível de cálcio sanguíneo, o que vai acontecer? A própria tireoide produz a calcitonina. O que vai acontecer quando a calcitonina for lançada na corrente sanguínea? Ela vai pegar esse cálcio que está excedente lá na corrente sanguínea e vai depositar nos ossos. Beleza? Então, ela mineraliza aí a matriz óssea colocando cálcio lá nos ossos. Cálcio da onde? Da corrente sanguínea. Por quê? Porque tinha cálcio excedente, então ela guardou lá. Aí agora vamos colocar uma outra possibilidade. Você parou de ingerir cálcio, aí o consumo de cálcio começa a derrubar os níveis de cálcio no teu sangue. Então, ó, o cálcio aqui do outro lado, olha lá, ele diminui a concentração e quando o cálcio está em pouca concentração, isso estimula as paratireoides. E aí as paratireoides, o que elas vão fazer? Produzir um hormônio chamado de paratormônio. O que o paratormônio vai fazer? O oposto da calcitonina. Enquanto a calcitonina pegou o cálcio que estava no sangue e botou no osso, o paratormônio vai pegar o cálcio que está lá impregnado nos ossos e vai fazer o quê? Liberar eles na corrente sanguínea para uso das células, porque as células estão precisando daquele cálcio. Então fica sempre nesse equilíbrio. Tem cálcio demais? Calcitonina nele. Guarda tudo no osso. Tem cálcio de menos? Paratormônio nele. Tira o cálcio de lá. Problemas nessa regulação hormonal influenciam em doenças ósseas, como a osteoporose, por exemplo. Nem sempre a osteoporose está relacionada à pouca ingestão do cálcio. Às vezes a pessoa está até ingerindo cálcio na quantidade correta, mas se o problema dela for um problema tireoidiano, onde a calcitonina não está colocando esse cálcio lá no osso, não vai adiantar nada. Ela vai ficar com elevada concentração de cálcio no sangue, que ainda causa problemas secundários, problemas inclusive cardíacos, não é legal, e o osso que deveria receber o cálcio não está recebendo. Vai continuar a frase. Por isso que essa automedicação é complicada. Às vezes, super cálcio D, calcitrano, não sei das quantas, e a pessoa sai se entupindo de cálcio achando que, às vezes, o problema dela é a falta da ingestão. E, às vezes, não é. O certo é ir lá no profissional, no endocrinologista, e ele vai avaliar todos esses parâmetros hormonais para ver se está tudo de acordo e se é realmente um problema de ingestão, aí você vai corrigir. Beleza? Até aí? Show de bola? Então, fechou aí. Calcitonina, paratormônio, tireoide, paratireoide. Pergunta, quem é que coordenou a produção tanto da calcitonina quanto do paratormônio? Você vê? Não foi a hipótese. Foi quem? O próprio cálcio. Beleza? Se ele tem demais, estimula um hormônio. Se ele tem de menos, estimula outro hormônio. Tranquilo até aí? Show de bola? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver um pouquinho das glândulas supra-renais. Está lá em cima de cada rim, lá no ápice do rim, no polo do rim, e elas são formadas por duas regiões, essas glândulas supra-renais. Então, olha aí. O córtex, que é essa região mais externa, e a medula, que é a região mais interna da glândula supra-renal. Então, você tem o córtex, que é a região mais periférica, e a medula, que são as regiões mais internas da glândula supra-renal. Tá bom? Vamos lá. Aqui tem algumas características interessantes da glândula. Então, a parte central, a parte mais interior, que é a medula, ela é formada por células que acabam participando do sistema nervoso simpático. Nós vamos ver isso lá na frente. E são responsáveis pela secreção, pela liberação de adrenalina e noradrenalina. Vamos ver no sistema nervoso que esses dois hormônios, que às vezes também funcionam como neurotransmissores, eles obedecem direto o comando do sistema nervoso, do sistema nervoso autônomo, porque estão associados a situações de emergência, situações de risco, que eles acabam aumentando o influxo de sangue nos músculos, a pressão arterial, a frequência cardíaca, para preparar o ser humano para dois instintos que são bem primordiais, bem antigos, mais primitivos possíveis, que é a luta ou a fuga. Ou seja, a adrenalina está associada a essa função, de você encarar uma situação de perigo ou de você fugir dessa situação. Para ambas situações, você precisa de suporte. A adrenalina faz isso daí. Ela tem a ver lá com a parte medular da glândula suprarenal. Tá bom? Então a gente já falou da adrenalina. O córtex da suprarenal, que circunda a medula, que está ali mais na periferia, formado por células grandes, células bem de natureza lipídica, células gordurosas, com alta síntese de colesterol. Tá bom? Produz hormônios esteroides também. Tá? E, assim, até de certa forma semelhante ao próprio colesterol. Tá? Deixei aí para vocês anotarem. E vamos lá. Bom, a secreção dos hormônios dela, nós já falamos desse cara aí, da aldosterona, que a gente pode colocar ele dentro do grupo dos mineralocorticoides. O que que a aldosterona faz? Nós vimos isso no sistema excretor. Nós vimos que aumentar a reabsorção de sódio lá nos túbulos renais, lá no néfron, é semelhante a, é sinônimo na realidade, de aumentar também a retenção de água. e com isso diminuir a diurese. Ou seja, você produzir uma urina mais concentrada, mais pobre em água para economizar água, aumentar a reabsorção de água. Nós vimos que o ADH faz isso, aquele hormônio que é produzido no hipotálamo e liberado na neurohipófise, ele faz isso também. Só que não com sódio. Ele aumenta a permeabilidade das membranas à água. E a aldosterona, que agora é produzida onde? Lá na suprarenal, né? que é a glândula que a gente está estudando agora, ela favorece essa reabsorção de água porque ela retém o sódio. Beleza? Até aí? Show de bola? Então, vamos lá. O cortisol é um hormônio interessantíssimo, tá? Ele está dentro do grupo dos glicocorticoides. O que esse cara vai fazer? Ele mobiliza gordura e proteína dos tecidos para quê? Para a utilização do metabolismo energético. Então, está ali embaixo já explicando, ó. Essas substâncias, elas são utilizadas para suprimento da energia necessária para o metabolismo do corpo. À medida que você precisa, né, ele recorre ao cortisol que vai buscar recursos energéticos dessas moléculas que eu falei aí. Por consequência, acaba-se diminuindo a utilização dos carboidratos como fonte de energia. Por quê? Os carboidratos, em situações normais, né, eles são fontes primárias de energia. Então, o corpo acaba recorrendo a eles em maior quantidade. Em andadas e situações, o cortisol, ele é utilizado. Para quê? Para buscar energia de outras fontes quando essa energia dos carboidratos, por exemplo, é insuficiente, digamos assim. Beleza? Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Última glândula a ser estudada aí é o pâncreas, né? O pâncreas, ele é uma glândula mista. O que é isso? É uma glândula mista. Ele tem regiões endócrinas e regiões exócrinas. Regiões endócrinas ligadas ao sistema endócrino, portanto, manipulam hormônios, produzem hormônios, né? E regiões exócrinas, que nesse caso vão estar ligadas ao sistema digestório. E nós vamos ver na parte anatômica aí no próximo slide, tá? Bom, nesse caso, a parte endócrina, que é o nosso foco da aula de hoje, ele trabalha agora regulando aí os índices de açúcar, ou seja, regulando a glicemia, que é a taxa de glicose aí no sangue da gente. Lembrando que a taxa de glicose, ela varia o tempo inteiro e ela tem uma margem para variar, certo? E quem regula esse equilíbrio são os hormônios do pâncreas, principalmente a insulina, que é produzida pelo pâncreas toda vez que há aumento expressivo aí da glicemia, ou seja, aumentou a concentração de glicose no sangue, a insulina é produzida pelo pâncreas para que essa glicose excedente seja mobilizada para as células, seja mobilizada como reserva no fígado, né, principalmente, até mesmo nos músculos para diminuir esse valor, beleza? O pâncreas também trabalha na degradação das reservas de glicose quando a glicemia está baixa, ou seja, período em jejum onde a glicemia vai baixar, onde a concentração de glicose no sangue vai baixar, o pâncreas também trabalha com um hormônio que vai fazer o oposto da insulina. Enquanto a insulina estoca a glicose lá no fígado, estoca a glicose lá nas células, o glucagon, que é um outro hormônio produzido aí pelo pâncreas, ele trabalha no sentido de quebrar essas reservas e jogar essa glicose na corrente sanguínea para elevar, assim, a glicemia, mantendo o equilíbrio do corpo, beleza? Então nós vamos ver isso daí agora. Olha lá, essa imagem mostra o intestino delgado, certo? E o pâncreas, olha o pâncreas aqui, o pâncreas está aqui, bonitinho, tá vendo? E você vai ver que dentro do pâncreas tem um canal, tem um ducto, tá? Olha aqui, tem um ducto aqui, esse ducto faz parte da parte exócrina do pâncreas. Por que exócrina? Ele está conectado a glândulas, a parte glandular exócrina, que vai produzir o suco pancreático e vai jogar ele aqui, através do ducto pancreático, lá do intestino delgado, quando o alimento estiver passando para ser digerido, ou seja, ele tem a ver com a parte de digestão, a gente já viu o sistema digestório lá no início do ano, beleza? É isso que eu quero focar com vocês aqui agora? Não, eu quero focar com vocês aqui, nesses grupinhos de células que estão representadas em azul claro aqui, que representam a porção endócrina do pâncreas. Nessas células aqui, nesses grupos, nessas ilhas de células chamadas de ilhotas de Langerhans, existem dois tipos de células, células do tipo alfa, que vão trabalhar produzindo o hormônio glucagon e células do tipo beta, que vão produzir o hormônio chamado de insulina. Lembrando mais uma vez que a insulina, ela é responsável por diminuir a glicemia, à medida que você se alimenta, a glicose sobe, a insulina é produzida e aí a glicose desce para os patamares normais. Em jejum, uma pessoa tem que ter a média de 70 a 99 miligramas por decilitro de glicose na corrente sanguínea. Quando a pessoa tem muito além desse limite, começa a se investigar se essa pessoa tem diabetes ou não, que pode ser causado por uma deficiência na insulina. Beleza? Show de bola? Então nós vamos ver agora aqui nesse próximo slide. Olha ali o que está acontecendo. Vamos pegar as duas possibilidades. Então olha lá, o alimento que você comeu aumenta a taxa de glicose no sangue porque ele só se digestão e joga a glicose lá no sangue, nutriente. Essa glicose mais alta vai estimular as células beta para produzirem a insulina. E aí, essa glicose que está na corrente sanguínea em excesso, ela é convertida em glicogênio lá no fígado e até mesmo nos músculos. Tá bom? Ou seja, é uma maneira de você estocar a glicose tirando ela da corrente sanguínea. E o glicogênio é um polímero da glicose. Ele é um monte de glicose armazenada. O corpo guardou ali para quê? Para utilizar essa glicose quando for necessário. Ou seja, quando você estiver em jejum, quando você não estiver se alimentando. Beleza? Nosso glicogênio hepático, o glicogênio do fígado, ele tem uma duração de até 12 horas sendo consumido de acordo com as necessidades basais do corpo. Beleza? Até aí? Agora eu vou colocar uma situação diferente. Olha aqui. É a minha imagem que está atrapalhando um pouquinho essa visualização, mas está escrito aqui baixa taxa de glicose. Desse lado está escrito alta, aqui agora é baixa. Baixa por quê, Rodrigo? Ah, porque eu estou em jejum, porque eu não me alimentei, porque eu comi só coisas que não geram, que não tem carboidrato, né? Então eu vou ter pouca glicose lá no sangue. Olha o que vai acontecer agora. As células alfa é que são estimuladas. E as células alfa elas produzem um hormônio chamado de glucagon. O glucagon ele vai lá no fígado, beleza? Ele vai lá nas células do fígado e ele vai pegar essa reserva de glicose lá, essa reserva de glicose que está lá em forma de glicogênio e ele vai começar a quebrar esse glicogênio liberando glicose para a corrente sanguínea. Para quê? Para o corpo utilizar porque ele estava precisando porque estava abaixo. Entende? Então, a insulina faz o quê? A insulina é produzida lá pelas células beta quando a glicose aumenta e aí ela diminui para os patamares normais. Não é isso? Para o patamar normal. E aí quem entrou em ação foi a insulina. No caso agora do glucagon é o oposto. Se a glicose começar a ficar baixa para você não desmaiar por baixa taxa de glicose e por glicemia o que o corpo faz? Secreta o glucagon através das células alfa lá do pâncreas e aí o que vai acontecer? Ele vai quebrar nossas reservas e vai aumentar a glicemia equilibrando assim o metabolismo da glicose no corpo. Beleza? Show de bola, galera? Espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado e entendido. Agora é só partir para os exercícios. Forte abraço a todos vocês.